E adivinha quem voltou pra roubar o seu jantar? É ele mesmo, José Dirceu, é isso que eu vou falar no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho pra receber as notificações. E ele mesmo, José Dirceu, mesmo já tendo cumprido pena por ser condenado no Mensalão, cumprido novamente pena por ter sido condenado no Petrolão, mesmo sem sequer termos a ideia de até quando ele estará solto, afinal de contas ele tem penas ainda cumprido e pode ser preso a qualquer momento, o PT resolveu trazer o grande articulador das sombras de volta à articulação do partido. Disse em algumas matérias de jornais, inclusive, que foi o José Dirceu o grande articulador responsável por levar Geraldo Alckmin à vice do Lula nessa junção bizarra entre o ex-tucano e o Partido dos Trabalhadores. José Dirceu se mostrou muito habilidoso caso tenha efetivamente atuado nessa junção. Nas tratativas, aponta-se que José Dirceu buscava, com a aproximação de Alckmin à Lula, atrair setores do centro e alguns empresários pra que passem a olhar com bons olhos ao petista. Vale dizer que foi mais ou menos a mesma estratégia que fez com que Lula ganhasse eleição em 2002, quando trouxe José de Alencar, do então PL, para o partido, para vice do partido naquela chapa vitoriosa na eleição de 2002. José Dirceu que sempre atua nas sombras de tudo. E, recentemente, o Partido dos Trabalhadores lançou um programa de governo que, vejam vocês, dizia que iria privilegiar os policiais. Mas, ao mesmo tempo, quem o PT privilegia? Justamente um criminoso histórico aliado ao partido. Uma pessoa que, nós sabemos, já teve as mãos sujas e enlameadas por toda a porcalhada feita pelos partidos dos trabalhadores e seus membros e que sempre foi importantíssima nos esquemas orquestrados pela quadrilha. O que não temos dúvidas é que o Partido dos Trabalhadores é uma organização cínica, viu, que não está nem aí para a população, para a inflação, para o desemprego. A única coisa que eles querem é voltar ao poder e levando a reboque José Dirceu para que possam implementar o seu plano nefasto, mesmo que isso seja ao custo de lágrimas, suor e sangue do brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho